Ó, dois quase sete cento. Do quê? Do plano de saúde. Do limite. Ah, o plano de saúde. É. Tudo bem, o que que tem o plano de saúde? É você que tá pagando. Sim. Hã? Sou eu. Só você? Só eu. Agora, um dia eles falaram aí que fizeram uma vaquinha. Eu não tô sabendo disso. Hã? Eu não tô sabendo disso. Você disse que fizeram uma vaquinha e tava você, o Luiz Carlos, sua mãe. Eu não sei se o Maurício também tava no meio. Boa noite. Boa noite. Que tava pagando. Boa noite. Ai, ela tá falando que é alguém que eu conheço. Vem quietinha. Foi bom você chegar. Senta aí lá, rápido. Senta lá. Senta lá, rápido. Hã? O que que é isso? Então, ruim. Você chegou bem na hora do pagamento da Unimed. Vixe, mas... Senta lá, que você vai entrar no assunto. Você vai entrar no assunto. E aí, o que você vai entrar no assunto.